Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vim fazer uma maquiagem que fazia muito tempo que eu não fazia. E como tá nessa época de fim de ano, Natal, Ano Novo, que eu amo. Não podia deixar de fazer uma maquiagem inspirada pra vocês, já que semana que vem é Natal. Então eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa o like. Deixa o like porque olha o cenário que coisa mais fofa. Se vocês disseram o Paranauê que eu fiz pra ter esse cenário, então já deixa o like pra mim, que não custa nada, não cai o dedo de ninguém. Se inscreve aqui no canal. Vou deixar meu Instagram porque eu também posto vídeo por lá. Eu tô postando story. E agora em janeiro já vou dar um spoiler que vai ter mais do que 4 vídeos no canal. Vai ter muita coisa legal. Muito vlog de viagem pra quem gosta. Então vamos começar logo com esse vídeo. Acabei de passar a vitamina C no rosto. Tô deixando absorver um pouquinho. Preparação de pele não vai ser o foco desse vídeo. Então vou falar o mínimo do mínimo do mínimo pra deixar a ênfase nos olhos. Vou tentar passar rapidinho essa parte. Pra mim, como o ano novo é mais festa, mais pula aqui, ali, fica mais tempo fora de casa, eu peso mais na preparação de pele pro ano novo. E no Natal eu faço uma coisa mais tranquila, já que normalmente eu passo o Natal aqui em casa. Pode até ver os amigos, sair pra festa, mas é sempre mais tranquilo que o ano novo. Então vou tentar fazer camadas finas, vou tentar pesar menos na pele. E é isso, vou passar prime, hidratante, base, corretivo, tudo normal, mas tentando fazer camadas finas. E vou sim fazer uma preparação de pele mais glow, mas também não tanto, porque eu gosto mais desse aspecto na minha pele. Então vamos começar logo. Usar um hidratante, um primer mais glow e passar base. Gente, eu tô usando uma base um pouquinho mais escura que a minha pele. Porque ela tem um efeito que eu gosto muito, e eu não desperdiço base, por exemplo, eu errei o tom dessa base. Não vou desperdiçar. E no vídeo nem dá pra ver que tá tanta diferença assim, mas pessoalmente tá mais. Mas o corretivo que eu vou passar vai uniformizar tudo, depois do pó, depois da preparação toda, vai ficar uma base boa. Poderia até misturar essa base com uma mais clara. Mas dá super pra usar. E eu tô aplicando um pouquinho mais nos pontos que eu tô com umas manchinhas. E normalmente eu trago a base mais pra baixo do pescoço, quando eu erro no tom da cor, pra gente não desperdiçar, né? Então é só trazer mais pra cá, porque aí vai uniformizar tudo bonitinho. Então agora eu vou aplicar corretivo pra deixar do tom da minha pele ir, pra dar uma iluminada, já que essa base já cobriu a minha olheira. Pó, contorno, blush, e a gente vai começar com esse olho rapidinho. Esse corretivo que eu tô aplicando depois do primeiro, ele é mais fininho, é só porque ele é bem clarinho pra uniformizar o tom da base. Esse pó que eu tô passando, ele não é totalmente mate, ele tem uns brilhinhos. Então ele dá um aspecto de pele um pouco mais viciosa do que um pó normal. E mesmo assim eu tô passando bem pouquinho. Gente, eu vou abaixar um pouquinho a luz pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Dei uma abaixadinha, acho que deu uma melhorada. Desculpa, porque esse cenário não vou conseguir acertar 100% a luz, mas eu acho que agora foi. É inacreditável que essa paleta de iluminador é tipo assim, uma das coisas mais baratas que eu tenho de maquiagem e tipo assim, muito, muito pigmentada. Vou só dar uma espreada. Pra não ficar com aspecto de pó e vou fazer minha sobrancelha e a gente já vai começar com esse olho. Já apareci com zoom e com o olho totalmente feito esse aqui, agora a gente vai pra esse aqui. Tô usando essa paleta da Natasha Denona. Eu achava difícil usar ela no começo, mas eu sou extremamente apaixonada pra ela, uma das paletas que eu mais amo, que eu tenho. Mas vamos começar. Vou só usar duas cores, literalmente. A clove e a jasper. Essas duas. Um tom de vermelho mais aberto e um tom de berinjela. Apenas e dentro do olho um dourado, só. Vou com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui, ó. Não muito grande. Pegar o vermelho. E vou começando a depositar mais na raiz do cílio e aqui no cantinho externo. Pra fazer um formato gatinho. Então sempre levando a sombra pra cima. Devagarzinho eu vou depositando. Até a raiz tá mais escura e o resto tá mais esfumado. O restinho de sombra eu trago aqui pra dentro, mas só o restinho. Só pra dar continuidade, sem muita marcação. E ó, já vai formando. Aqui perto dos cílios e aqui no exterior. Mais escurinho. Vou pegar um pincelzinho de esfumar maior. E nas bordinhas eu vou esfumar. Pra não ficar muito marcado. E essa sombra vai subir bem perto da sobrancelha. Então por isso que é importante você passar uma sombrinha iluminadora aqui embaixo do arco da sobrancelha. Pra você poder delimitar. E aí com a mãozinha, ó. Pegando bem aqui no final do pincel pra ficar bem levinho. Eu vou esfumando só a bordinha aqui dentro também. Esfuma aqui dentro pra não ficar manchado. Agora eu vou pegar um pincelzinho bem pequenininho, ó. O que eu uso inclusive embaixo do olho. Vou pegar a sombra berinjela. E vou aplicar ela bem na raiz do cílio. Tipo fazendo um delineado, só que com sombra. Então, ó. Eu vou aplicando e vou espalhando um pouquinho, ó. Fazendo uma linha de delineado mesmo. E vou puxar também aqui como se fosse realmente um delineado de sombra. Não vai ficar 100% retinho e certinho. Até porque sombra é assim. Mas eu vou aplicando pra depois esfumar. Aí, ó. Como tá um delineado, agora eu volto com o mesmo pincel. De esfumar do começo. Tiro o excesso. E vou esfumando devagarzinho. Depois eu pego mais um pouquinho da sombra vermelha. Da primeira sombra que a gente usou. E vou esfumando por cima. Pra não ficar tão aparente esse delineado. É só pra ficar mais um fundinho mais escuro mesmo do que o esfumado vermelho. Vou repetindo o mesmo processo da primeira vez. Pego o vermelho, coloco em cima aqui do berinjela, bem na raiz. Aqui no cantinho. E vai esfumando. E é isso. É movimento de esfumar uma sombra em cima da outra. Porque aí vai dar uma transição legal. Esfuma os bordinhos pra terminar. Agora com o mesmo pincelzinho pequeno eu tiro o excesso e pego a sombra vermelha. A primeira sombra e conecto a sombra de cima fazendo uma linha aqui embaixo. E esfumando. E o telefone tá tocando. E por último eu vou pegar um pincelzinho assim, achatadinho. Vou pegar a cor berinjela. E vou colocar bem na raiz do cílio de baixo. Então ele vai ficar um berinjela e um vermelho. E vou colocar mais aqui em cima, mas bem na raiz, pra escurecer mais a raiz. E levo aqui pra dentro. Volto pra esfumar as duas cores aqui embaixo de novo. E o último passo é iluminar o canto interno. Então eu vou pegar um pincelzinho de esfumar assim. Mais curtinho. Vou pegar o dourado e essa técnica é bem legal. De vez eu aplicar muito concentrado, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar pra ele ficar mais esfumado. Então eu vou colocar bem aqui. Nessa parte da lágrima. E vou fazer movimentos circulares. Colocando pra dentro do olho, mas mantendo mais aqui na parte da lágrima. Aí eu posso subir um pouquinho aqui pra iluminar. E ó, ele vai iluminar bem aqui. E aí pra fazer essa junção eu volto com o pincel de esfumar. Vou passar o rímel. Não vou pôr o cílio expostiço, porque eu não quero que suma o colorido. Então eu quero que fique bem pouquinho o cílio. Mas pode abusar no rímel. E eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou a maquiagem. A bateria da minha câmera acabou. Então eu vou filmar o resultado pelo celular mesmo. A luz pode ter mudado um pouquinho até chegar mais perto da árvore. Mas o resultado foi esse. Além do rímel, eu passei um lápis marrom na linha d'água. Não fui pro preto. Fui pro marrom mesmo pra dar uma marcada. Mas nem tanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Além de se inspirar no Natal, eu também me inspirei no verão, já que a gente tá nessa época. Então é isso. Até semana que vem com vídeo de maquiagem pro ano novo.